Eu gostaria de chamar a comunidade dia 20 de maio, nós vamos celebrar os 15 anos da BAU. Então é com muita honra e carinho que eu convido todos vocês para comparecerem. Porque a BAU hoje em dia mudou, nós somos uma diretoria nova, com garra, com vontade de vencer e ajudar a comunidade. O evento é no dia 20 de maio, começa às 8 horas da noite no Palácio Europa. Vocês são nossos convidados, compareçam. Apoie essa associação que está de braços abertos para vocês. Nosso telefone é 973-344-4474, compareça.